Você e todos vocês, aprega a mozinha, não tem paraga do dia, que que você vá para o inferno seu bobo, caso você não assista o programa de hoje. Cirilo era praticamente um pacato cidadão trabalhador, o seu passatempo pedileto era cultuar e desejar as musas pop da nova geração. Como de costume, todos os dias de manhã, Cirilo saia cedo para praticamente trabalhar, só que ele não esperava e o que o destino praticamente lhe reservava. Cirilo não estava acreditando no que estava praticamente acontecendo. Era um gênio que apareceu em sua frente, um gênio de carne e praticamente osso. Naquele momento, Cirilo sonhava no que pediria ao gênio, algo que com certeza praticamente queria muito. Pô, então eu quero casar com a Britney Spears, cara. É pra já! Oi, Britney, bom dia. Bom dia, baby, como foi que você dormiu. Espero que você tenha dormido bem essa noite. Ô, Britney, meu amor, cadê o pãozinho pra gente tomar um café? Ah, baby, baby, não se preocupe, meu amor, o pão está no armário, só vai ali. No começo era tudo muito bom e muito tranquilo, era festa todos os dias praticamente. Ah, baby, baby, bom dia, amor, de novo. Espero que você tenha dormido bem essa noite. Porém, o comportamento de Britney Spears ia deixando Cirilo praticamente confuso. Ah, baby, baby, olha a minha coreografia. Muito bonita, muito bonita. É violente, é Bolsonaro fora do comum. Chega um pouquinho pro lado, só aqui. Ah, baby, baby, olha aqui que legal. Mesmo estranhando os hábitos da esposa, Cirilo continuava apaixonado e carinhoso com Britney. Mas você tem que parar de ficar cantando e dançando. Cirilo tentava de qualquer forma contornar a situação que praticamente o estava incomodando. Oh, baby, baby, você está me criticando. Não, não, não. Não faça isso. Que isso, Britney. Ou você me aceita do jeito que eu sou, ou não. Não, Britney, eu te amo. Oh, baby. Cirilo passava noites insônias. Ele não sabia o que fazer praticamente. Praticamente, a mulher que mais desejara na vida se tornara uma praga. E a história se repetia praticamente todo dia. Oh, baby, baby, adivinha? Bom dia, meu amor. E cala a boca, você não é chata pra caramba. Se eu cheio desse oh, baby, baby pra lá, pra cá, enchendo meu saco, pô. Eu te amo, mas tá me enchendo o saco. Eu não aguento mais baby, baby, não. Não é cabeça de manhã todo dia? Ah, baby, baby de manhã cedo, todo dia dançando na mesma forma. Oh, baby, não fique assim. Ah, cala a boca, essa chata. Oh, baby, baby, não me machuca. Ai, meu Deus. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Ô, Britney. Ai, 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 ai. Ai ai, ai, ai A doida, a doida e a doida Eu não ia ser que ninguém me mata Passou, passou Não faz você passou comigo Peraí, peraí que eu botei no telefone Nesse momento, o Cirilo recebeu uma notícia muito ruim praticamente Sua tia acabara de falecer Ele era assim, ela falava em tudo quanto era no lugar da casa Ah baby, baby, a minha vida está muito legal Cirilo não acreditara no que estava acontecendo Até mesmo no velório de sua tia, sua esposa não parava Moral da história Olha, meu ouvido não é pinico!